Vem o título e a tropa pistão Será que o rei Spickwenders vai levar mais essa vitória antes de se aposentar? Ele tem sido garoto de ouro de novo há vários anos Será que ele consegue dar em preso uma última toda a questão? O rei vem sentindo um garoto para o Spickwreck Dentro da carreira ele chegou atrás do rei O Tic cansou que esse ano fosse dele, Bob E que teria chance de sair da porta do rei Mas o que ele não esperava era O rei não estava no macrê Olha o Robin, quem esperava isso? Essa sensação em sua temporada é desfilecido Mas agora todo mundo conhece Será que ele vai ser o primeiro O rei não quer ganhar a Copa Pistão e assinar com a de novo? A lenda, o eterno vice e o restriante É o Carlos, um campeão Sai! O que é que ele vai ser o terceiro dia? Obrigado.